E aí Brasil! Feliz Natal para todos! Eu sei que não é Natal ainda, mas estamos em clima de Natal. Por isso estamos gravando esse vídeo hoje especial de Natal aqui do canal Summerbex no multiverso da loucura. Mas antes de mais nada, eu já incentivo você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta aí o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. Porque apesar de ser Natal e eu estar no momento viajando, né? Vendo minha família, o conteúdo deste canal não para, meu Brasil! Então se inscreve aí para você já ficar sabendo, porque tem episódio, tem vídeo, tem um monte de coisa acontecendo aqui nesse canal. Aqui embaixo nas barrinhas já estão passando informations, informações aqui para vocês. Tem o Instagram, você pode acompanhar aí. Temos também o link para o nosso Discord, hashtag Vem Pra Liga, faça parte da nossa família. Venha! Links todos na descrição. E agora, gente, como é que vai funcionar o nosso vídeo especial de Natal? Nós vamos fazer uma festa da firma. Sabe aquele negócio, a festa da empresa do fim de ano? Sempre rola, né, menino? Sempre rola aquela festa de fim de ano. E aí tem as tretas, né, da firma que acontecem no meio da festa de fim de ano, menino. Aqueles babaram. Então por que não fazer uma festa da firma, Simerbex? Então nós temos aqui vários personagens, né, que a gente pode utilizar nessa festa da firma. Então agora nós vamos direto para o jogo para vocês saberem quem é que vai estar convidado para essa festa babadeira. Então vamos embora! Muito bem, cá estou eu, gente. Olha aí, ó, parece? Você já tá parecida? Tá parecida? Essa sou eu aqui no jogo, não é mesmo? Olha lá. Eu e minha Sims Selfie e eu estou aqui na minha casa que eu fiz no meu The Sims, né? Eu construí o meu apartamento em forma de casa no The Sims 4. Se você não viu, vou deixar aí nos cards, descrição, tem aí. Eu construí no apartamento da vida real, aquele negócio todo, né? E aquele Paranauê. E eu estou aqui, não estou sozinha, meu amor. Estou aqui com o meu boy, marido maravilhoso, né? Aqui está o Christian, que é o meu marido na vida real. Um apartamento que é casa no momento. Por quê? Eu tive que fazer um para... Eita! Olha, gente, o William quer ser meu amigo. Tá bom, claro. Com certeza. Então tá, né? Passando esse momento de amizade, menina, que maravilhoso. Olha só este ambiente aqui atrás que a gente fez, né, Brasil? Porque nós temos que ter um ambiente natalino, né? E um ambiente gostoso com várias atividades pra gente fazer o quê? Uma festa de fim de ano com o pessoal da firma, né? E aqui está, ó. Festa da firma. Nós temos várias pessoinhas aqui, ó. E vou ver quais são os babados que vão acontecer aqui neste rolê. Aqui está. Então nós temos também o In, que é a minha marqueteira, né? Do canal. Nós temos ela aqui. Temos o Guilherme, que é o nosso moderador, né? Das lives aí do canal. Jenny também, que é a nossa moderadora. Dávila, nossa moderadora. William, que é o marido da Dávila, que também está ajudando a gente aí nas lives sempre, né? E nós temos aqui, ó. Flávio de Mello, claramente. Icônico. Temos Carmen Lúcia, outro ícone, né? Simmerbex. Temos Britney. Se você assiste as lives de Not So Barry, você sabe que Britney Spears também virou ícone, né? E Uri, claramente, né, gente? Não podia ficar de fora, Uri. Laura, maravilhosa. Temos Marina, a nossa psicóloga do Brasil, que atua constantemente com a gente no Simercast e em outras, né, coisas aí no Barbado. Paola Abratio foi convidada, porque, claro, precisamos de coisa pra acontecer treta, gente. Temos Francisco e Tereza, nosso casal de milhões. Temos Brino, o dublador do Brasil agora também, né, aqui. Convidadíssimo para a festa da firma. Murilo, porque temos que ter treta também. E Dona Fefe, Felice, que também é nossa moderadora aí maravilhosa das lives e do canal Simmerbex. E além disso tudo, gente, nós temos convidadíssimos icônicos, né, do Simmerbex, que precisa ter. Nicolás está presente entre nós, não podia ficar de fora da festa icônica de fim de ano, Simmerbex. Então, Nicolás está presente. Olha ele, Jorgita! Jorgita está aqui. Temos Pavarotti aqui no canto também, que é importantíssimo, imprescindível que Pavarotti esteja. E também temos Douradinha, né, claramente os ícones maiores animalescos do Simmerbex também não poderiam ficar de fora, não é mesmo? Então agora nós vamos começar este rolê. Vamos iniciar uma reunião aqui. Maravilhosamente! Padre Flávio de Melo já chegou, menina, já chegou. Menina, ele já veio direto no barril de cerveja. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. O padre pra gente... Gente, claro, né, que esse padre ia vir direto no barril de cerveja. A gente conhece o nosso padre Flávio de Melo. O que eu vou fazer? Botei algumas coisas aqui que é interessante de a gente ver nos grupos, né? Botei algumas atividades aqui pra gente fazer. E basicamente o que eu vou fazer é deixar o pessoal também se divertir, né? Cristian, vem conversar aqui com o padre, né, menina? Conversa aqui com o padre, faz uma amizade, né? Apoiar a barba de Flávio, apoie! Vamos dar um abraço, né, agradecer o pessoal por ter vindo, aquele negócio todo, né, menina? Olha lá, que a vontade vem... Vamos conversar com o Francisco, gente? Por favor, né, merece. Mereço conversar com o Francisco. Abraça, Francisco, pelo amor de Deus! Marido tem que entender, porque é assim... Gente, olha, a Paola abraça... Que isso, Paola? Que isso, Paola? Já tá rolando uns Paralel E diferenciadíssimo aqui nessa festa! Gente do céu! Yuri e Britney se cumprimentando. Meu Deus do céu! Eu tô com medo do que vai acontecer nessa festa. Murilo e Laura aqui se cumprimentando também. Que maravilhoso, né? Olha Guilherme, eu tô mostrando... Tereza mostrando alguma... Gente, Tereza é crush de Guilherme, né? Sabemos. Guilherme tem um crush em Tereza, a gente sabe. Olha ele todo, todo, você vigia, viu Guilherme? Você vigia que Francisco tá aí. E ele tá olhando de rabo de olho. Você viu isso? Ele olhou de rabo de olho pra Francisca aqui atrás, vendo se ele tava vendo. Que ele tava conversando com Tereza, viu? Tereza tá paqueradora, gente. Que que é isso? Dona Fefe já veio diretamente para a piscina, porque claramente está quente, calor, né? Tá rolando... Eita! Francisco já veio marcar território, Guilherme! Você se apara e você viu isso, né? Ô, Christian, vem aqui fazer um churrasco, né? Pra nós. Olha a Breno, o Breno chegou. Breno chegou, já veio direto na cerveja. Claramente, o Breno veio direto, né? Olha ele. Bota aí o choripão na mesa. Chama a galera pra comer. Churrascão. Fim de ano, é nóis. Faz a barranha na terra assada também, que é gostoso, adoro. Murilo já veio conversar aqui com Marina, menina do céu. Tá pegando dicas de como não ser um boy lixo, né? Com Marina. Marina, bota um pouco de senso na cabeça desse homem, por favor. Tá precisando. Que isso, Brasil? Que que é isso, Brasil? Olha só... Gente! Gente, olha esse bafão que está acontecendo aqui! Paola Bracho quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que Murilo aceitará ser seu namorado? Gente, quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu, Brasil? Claro que ele vai aceitar, gente. Meu Deus do céu! Que que é isso que está acontecendo aqui? Gente, Paola Bracho junto com o Murilo. Isso vai dar ruim, cara. Olha, olha a Guilherme servindo a beira pra todo mundo, véi. Quanto isso, eu e Carmen Lúcia, que best friend forever, montando a árvore de Natal. Porque, né? Olha lá. Que amizade, gente. Que amizade. Eu e Carmen Lúcia. Jenny, maravilhosa prestativa, limpando os pratos. Olha ela, menina. Olha que maravilhosa. Olha, gente, Fefe! Fefe acha que eu sou maravilhosa e quer ser minha melhor amizade. Com certeza, Fefe. É nóis. Ai, eu amo, gente. Olha essa festa maravilhosa de fim de ano da firma, Summerbacks, no multiverso. Que que é isso? A gente está rolando aqui dentro de casa. Gente, Yuri, enfiada aqui dentro de casa, junto com o Paola. O que que está acontecendo aqui? Gente, e Guilherme não desiste de Tereza. Olha só. Guilherme não desiste... Olha a cara de Guilherme pra Tereza. Gente, olha a cara de Guilherme para Tereza. Se esse não olhar de alguém que está interessado, menino, Francisco vai te capar. E você, cuidado, Guilherme. E ele já percebeu que você está de olho na mulher dele. Você, por favor, você se apare, viu? Que você se apare. Francisca é nervoso. Pelo amor de Deus. Gente, olha esse pingue-pongue rolando aqui atrás. Acho que eu vou controlar a Breno aqui pra ver se ele faz uns negócios aqui pra nós. Só pra Breno vir fazer umas bebidas pra todo mundo, né? Podia fazer. Prepara a bebida para todos. Faz uma caipirinha sem álcool aí. Vamos lá, Breno. Sai essa bebida aí que a gente está querendo... A gente está querendo bebê, fi. Dábila já veio sentar aqui pra pegar a caipirinha dela. Olha lá. Gente, olha... Gente, que ó difícil é esse? Yuri, meu filho, você está de sapato com uma roupa de... Que isso, meu filho? Faz isso comigo, não. Olha a roupa de banho do padre, gente. Ai, até parece que é recatado, né, padre? Gente! Britney tentou beijar Murilo aqui à força. Que que é isso? Gente, que babado. Eita! Guilherme não está acostumado a beber. Já está aqui, ó, tontinho. Gente, olha o Francisco fazendo amizade com Carmen e Lúcia. Quem achou que isso nunca pudesse acontecer, né, menino? Olha lá. E Breno foi aí, ó, para o nosso negócio. Vai ser o nosso The Jay. Lá vem ele. Gente, olha a Flávia de Mello e Britney, né? A vida imita a arte, a arte imita a vida. Eles estavam aqui conversando a sós. Murilo e Paola estão namorando, gente. Eu não estou acreditando nisso até agora. Olha isso. Ai, meu Deus! Gente, o que está acontecendo aqui? Francisco ficou nervoso com alguma coisa de Tereza aqui, gente. Espera aí que eu quero controlar Francisco. Eu quero ver o que aconteceu aqui. Amor distante. Ele flagrou o amor de sua vida flertando com outra pessoa. A Tereza, você flertou com quem, Tereza? Eu estou passada. Gente, olha a Winnie arrasando na pista de dança junto com o Breno aqui, ó. Menina do céu, olha ela. Olha a William, gente, mostrando os movimentos. Olha a Yuri na seduzência. Olha como é que a Yuri está dançando na seduzência, gente. Ele está tendo a seduzir Dávila, não é possível, gente. Ele está aqui do lado de Dávila. Olha como é que ele olhou para a Dávila. Vocês viram isso? William, você abre teu olho, William. Você abre teu olho, William. Olha ele. O William já foi direto no Yuri. Olha isso. O William já falou assim. Amigo, anjo. Então, ela é casada, tá, anjo? É sobre isso, tá? Você fica na sua. Você fica na sua porque eu não quero arranjar problema com você. O que é isso? O povo quando fica bêbado. É isso que acontece. Meu Deus, Murilo e Fefe, Murilo e Fefe, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente do céu, Murilo e Fefe estão aqui no maior clima. Fefe, isso é cilada, mulher. Você não aprendeu nada vendo as séries, mulher do céu. Não era amor, não era. Não era amor, era cilada. Guilherme na pista de dança descendo até o chão. Olha ele. Gente, eu tô passada com isso aqui. Passada. Fefe, ele tá namorando com o Paola. Você se apare. Cristian veio jogar um ping-pong com o padre Flávio de Melo. Maravilhoso. Olha aqui. Eita! Carmen Lúcia com o Yuri aqui, ó. Só nos beijos, só nos beijos. Menina do céu, que babado. Olha aqui. Gente, olha a Cristian fazendo um brinde de Natal com todos. Que maravilhoso. Eita! Olha a Carmen Lúcia com... Não, peraí que eu vou ter que tirar uma foto disso aqui. Gente, Carmen Lúcia com Jenny plantando bananeira no barril velho do céu. Olha isso aqui. Gente, que maravilhoso isso aqui. Olha a cara de Jenny empinando a bunda de Carmen Lúcia. Carmen Lúcia tá conseguindo, hein? Ó, arrasou. Eu vou plantar bananeira no barril também. Opa! Olha a Marina me segurando aqui, gente. Olha a minha cara, brother. Eu acho que eu não vou conseguir, não. E cair. E cair. Não consegui. A pessoa não tem prática. É sobre isso. Eu vou segurar alguém no barril. Vou segurar Breno no barril. Meu Deus do céu. Olha isso. Breno no barril. Peraí que a gente vai tirar uma foto de Breno no barril. Que festa é essa, Brasil? Meu... Gente, olha a Jenny com Yuri aqui abraçando. Menino do saco babado é esse? Eita, Jenny! Jenny e Yuri, gente. Olha esse casal que está se formando aqui. Jenny e Yuri. Guilherme, não atrapalha, Guilherme. Não atrapalha. Chocada. Chocada com esse desenvolvimento aqui agora. Ah, que bonitinho, gente. Olha o William com o Davi. Like in my love. Ai, que casal maravilhoso. Meu casal. Ai, que loucura. Yuri de novo. Que isso? Que isso? Meu Deus do... Jenny. Jenny deu o seu primeiro beijo aí em Yuri aqui, ó. Olha a cara de Yuri, mano. Olha a cara de Yuri. Carmel, se ali nada é com ela. Menina do céu, você... Você agradeça que Carmel e Lúcia não viu, tá? Olha esse bafão que está acontecendo aqui. E ele gostou? Ele curtiu? Jenny ousada. Ousada. Gente, está todo mundo lá dançando. E os dois aqui, ó. E Guilherme vigiando, cara. Gente, ele está propondo alguma coisa para ela. Guilherme está só vigiando, gente. Guilherme está só vigiando aqui. Gente, Guilherme, como sempre. Ele é o CSI do canal, né? Está rolando o bafão aqui, ó. E Guilherme está aqui de olho, velho. De olho. Nada passa de ser servido de Guilherme. Vou até tirar uma foto disso aqui, ó. O que ele está chamando ela para fazer, mano? Eles vão fazer oba-oba? Não é possível, não é possível. Na minha cama vocês não vão, não, né? Eles vão na minha cama, Brasil! Brasil! E oi, Jenny! Ah, está passando mal! O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Brasil! Carmen Lúcia, você se apare que a Jenny chegou. Cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Meu Deus do céu! Gente, já amanheceu, Nicolau já está aqui cantando e está saindo fogo de artifício aqui, Jenny e Yuri. Meu Deus do céu! Olha esses dois, velho, pelo amor de Deus! Yuri saiu como se nada fosse com ele, mano. Nada é com ele. Nada. Eu estou passada. Passada. Jenny está indo, ó. Jenny foi esperta. Ela fez o seguinte, Yuri, vai você na frente cinco minutos antes, depois eu saio na surdina para a Carmen Lúcia não perceber. Meu Deus! Meu Deus do céu! Está rolando uma treta que agora Paola está brigando com o Murilo. Meu Deus do céu, Paola está descendo o pau em Murilo. Será que ela... Meu Deus! O que é isso, Murilo? Murilo desceu o pau em Paola. O que aconteceu aqui, Brasil? Está menina do céu. Yuri abraçando romanticamente. Tereza! Jenny, meu Deus do céu! Jenny! Você viu isso, Jenny? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jenny passou no meio, tipo assim, como assim você faz oba-oba comigo e vai fazer abraço romântico com Tereza? Meu Deus! Britney e Tereza agora estão caindo na porrada. Britney, você não pode bater em Tereza, não. Tereza é nosso cristalzinho. Como é que você faz um negócio desse, Britney? Ué, caíram na porrada e agora está um chamando... O que é isso, gente? O que é isso, gente? Meu Deus do céu! Agora Britney e Tereza estão indo... Gente, autonomia. Não dá autonomia no The Sims, não. Olha isso aqui. Meu Deus! Francisco e Winnie agora estão caindo na porrada. Francisco e Winnie estão caindo... Meu... Gente, o que é que está acontecendo aqui nessa... Já está na hora de acabar essa festa, gente. Está todo mundo caindo na porrada. Icônica a foto. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, eu estou passando mal, cara. Olha a cara de Breno. Não, e o Winnie ainda chamou ele para um oba-oba depois, menina. O que está acontecendo? O que é isso? O povo briga depois da oba-oba. O que é isso aqui que está acontecendo? Gente! E Yuri está pedindo para ser namorada de... De... De Jenny? Foi isso que aconteceu? Gente! Gente do céu! O que é isso? É um casal brigando de um lado e o outro ficando namorada do outro aqui. Menina do céu! Nesse rolê aqui nós vamos terminar este especial de Natal da festa da firma. Muitas coisas aconteceram aqui. Agora nós temos o último episódio de festa da firma no ano novo, né? Nós temos também uma festa de ano novo. E é isso, gente. Confusão na festa da firma Simerbex no mundo... No multiverso da loucura aqui. E agora a gente vai ver o que vai acontecer na festa de ano novo. A gente se vê na próxima baguncinha que tiver na festa de ano novo com estes personagens icônicos do canal. Eu espero que você tenha se divertido um pouquinho com essa loucura aqui. Que a gente deixou a autonomia ligada. Até o próximo! Um beijo! Feliz Natal pra vocês! Tudo de bom! Que vocês aproveitem a família de vocês. Que tenha muito menos treta do que teve aqui, tá? Mas é isso. Deus abençoe. Um beijo pra vocês. Até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.